Vai ser agora o tempo do jogo muito carimbó apocalipse! É de grátis! De graça! De graça! É de graça! E aí, moleque, eu te mando logo a Argentina na copa! A Argentina versus a Alemanha é um Zoferecimento! Meleca, Joaquim! Os técnicos poiquinos da Alemanha! Olha isso! Esse é o exemplo de educação! Olha que deleta! Tá com a deda na rede? Põe na boca! Tá com a deda na rede? Cabe-terna! Eu não pergunto a cor, né? Educação, ó! Tá com a deda! Tudo bem? Tá susso! Pá! 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 O jogo da... Peque! Tá deleta! Ô, bicho! Ponto do caralho! Ô, pobreza! É que isso aí agora virou moda! Tá todo mundo imitando ele, ó! Ó que maravilha! É que... Ah! Que... Ó, japa! Tá na liga! Tá... Ah! Ah! Papai Joranda! Êêêêê! Tá danado! Depois da limpada, amigo... Ah é! Atleta! Ó, que maravilha de folia! Tá com a deda na liga! Depois... Êêêê! Comeu a tempo e na da unha junto pra embalar a parada! Ó quem tá aí, o primeiro-ministro, italiano beliscane, comi o cocô, dá mais olhado de falta, mas dá olhadinho pro lado, pro lado, tá, tá, e vai tomar um café, que tal tá na estica, tá tomando a estica com esse leite, tá, que cabra gatada. Que café é esse? É o café Pené. Tá uma delícia. Já viu, né? Ah, é, vai começar o jogo, vai começar o jogo, a regra é simples, o morador só precisava tomar o café Pené pra vencer a Alemanha, só isso. Ah, não vai tomar café Pené, não, não puedo, não pode tomar café Pené, Deus mío, não puedo, não lo puedo, não, 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 café Pené. Ah, não quer tomar café Pené, não quer tomar, não acontece, haha, canta Alemanha. Ah, tenho que tomar esse carajo pra ganhar. Ah, café brasileiro, não. Café de cué, rola. Ah, café de cué, rola, oito, será que Alemanha não pira a gentileza o eléctro? Ei, eu vou tomar esta mierda. De tomar, eu vou morrer. Vou morrer a sua perna. Eu morro mesmo, sim? Bem. Eu como merda tomo mijo e dou o culo, mas não tomo café Pené. Olha, acho que vai ter que dar o culo, hein? Cáquense, o eléctro. Ah, jejeje. Hmm, creo que vai ter que tomar esta mierda. Ah, merci. Sim. Calma, calma que me voy a tomar. Ah, não, ok. Ah, vou ter que tomar. Mira, estão mandando tomar, pero manda ele. O Maradona, você vai ter que tomar dois cafés. Ah, tomar, tomar. Você vai tomar, toma só um, dois, não. Um não é dois. Ah, dois, não. Um não sim, dois, não. Dois. Eu fui pelé, carajo. Não tomou, então tô morto. Gol, galera, e acabou o jogo. Você sei que perdi? Perdi porque não tomei el café. Café pelé, carajo. Já viu, né? E vamos ao hino da gente, não é tomando a puta? Ah, ha. I said what, what, in the butt. I said what, what, in the butt. I said what, what, in the butt. You wanna do it in my butt, in my butt. You wanna do it in my butt, in my butt. You wanna do it in my butt, in my butt. Let's do it in the butt, ok? Parabéns, a genteira! E vocês acham que o dia quinto Maradona desistiu, que nada? Nós temos um vídeo secreto do Maradona Training rumo 2014! number in the club, 2014's and my job 1, 2, 3, salame, su步! Ah, perdemos a Copa de 2010, mas o 2014 já está lá e vamos ganhar! Ah, estou quebrado, meu dedo, filho de puta! Ah, estou em pula-pula de Gugu! Ah, pula... Pula, Gugu! Está recorrendo de panos, gordito! Ah, gordito, é tu madre, Messias! Pula-pula-pula de Gugu! Pica-pica! Pica-pica! Preparou, bateou de Gugu! La mentira! Maradona, soy mejor! Ah, que mierda! Odeo Brasil! Odeo Pelé! Odeo Café Pelé! Odeo Dungas! No me gustan todas, que le moja la mierda! Que te va al infierno, burro Brasil! Odeo Brasil! Pequenito Messias, Continue treinando para que nosotros vamos arregassar a los brasileños en 2014! Aquilo, hijo de puta! Madre, você arregassou! Entonces, estamos podidos! Galera, não vai se esquecer de se inscrever no canal! Te da like na esta posta! Ha, 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 ha! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!